Hoje é dia do nutricionista, uma data regulamentada há 55 anos. Mas me diz uma coisa, quando você costuma procurar este profissional? Só quando precisa emagrecer? Só quando está doente? Hoje é dia de falar mais desse profissional que tem uma atuação muito mais ampla do que a gente imagina. E quem nos ajuda nessa missão é a nutricionista Eluzi Carneiro. Boa tarde, bem-vinda Eluzi. Boa tarde, Vanessa. Em nome de todos os nutricionistas, te agradecer o convite para a gente valorizar ainda mais a nossa profissão que é tão bonita. A gente começa parabenizando pela data, porque é uma data realmente para valorizar esse profissional. Mas conta para a gente, como que era o nutricionista do passado e o nutricionista de hoje? A atuação dele está mais ampla? Com certeza. Quando foi regulamentada a nutrição, o nutricionista era mais um profissional do meio multidisciplinar. Então ele estava dentro das equipes. E isso mudou da década de 80 para cá. A gente começou a ter mais envolvimento em consultórios, atendimentos individuais. E claramente a nutrição como ciência evoluiu muito. Antes a gente não podia comer ovo, agora pode comer. O ovo é muito saudável. Então a nutrição, assim como toda a ciência, evoluiu. Tem nutrição para crianças, para gestantes, para idosos, em várias fases da vida. A gente tem mesmo necessidades diferentes nutricionais ao longo dos anos? Com certeza. Nós chamamos de ciclos de vida. Além dos ciclos da vida, se você é homem, mulher, alguma característica genética ou alguma condição clínica, se está diabético. Então todas as pessoas, elas devem se preocupar com a sua nutrição. A nutrição é muito individualizada. Então temos sim, mulheres na menopausa, por exemplo, é um tipo de alimentação, tem que ter alguns outros cuidados. Então sim, a gente tem esses ciclos a cuidar, né? Você comentou de uma nutrição individualizada, né? Cada vez mais pessoas também com intolerâncias. Então essa orientação personalizada é super pertinente, cada vez mais, né? Sim, por causa da sua condição, né? Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Às vezes um tipo de alimento te faz mal, aí você precisa de uma orientação de como substituir esse alimento para que você não tenha complicações nutricionais ou uma desnutrição. Então é bem importante individualizar. Muitas doenças podem ser evitadas, até curadas com a alimentação, né? Algo que a gente faz aí todos os dias, comer. O nutricionista deveria estar mais presente na rotina das pessoas? Com certeza, Manessa, porque a gente se alimenta todos os dias, né? A gente nutre o nosso corpo todos os dias. E você pode ter uma boa nutrição ou uma péssima nutrição e isso vai fazer toda a diferença. Porque nosso cabelo, pele, unha, órgãos, tudo isso depende de nutrição. Seu coração está batendo agora, a nutrição ela é importante. Então é muito interessante que as pessoas tenham essa consciência mesmo que o nutricionista é um profissional que vai auxiliar aí no seu dia a dia para uma das coisas que você faz diariamente e que muda a sua vida, né? Que é a nutrição. Fala um pouquinho para a gente das áreas de atuação do nutricionista. Ele pode estar elaborando um cardápio de um restaurante, de uma escola? Pode estar também inventando algum produto, colocando no mercado? Com certeza. São diversas áreas, eu já passei por muitas delas. Uma delas é a gente orientar a população, eu estar aqui falando sobre a nutrição. Mas a gente pode criar produtos, ter a linha de consultório que aí você vai trabalhar com crianças, gestantes, esportistas, pessoas que têm alguma característica, alguma doença. A nutrição esportiva. Nós temos a nutrição também que vai para a área de alimentos, né? Como, por exemplo, montar um cardápio, trabalhar dentro de um restaurante, cuidar da nutrição das empresas, criar os rótulos. Sabe aqueles rótulos de alimentos que você vê quantas calorias tem? Isso é o nutricionista que faz. E esses rótulos passaram por muitas mudanças ao longo dos últimos anos, né? Sempre com cada vez mais informação, né? Sim, e aí é uma leitura da legislação, né? O nutricionista, além de nutrição, tem que também estar sempre atualizado com relação à legislação, o entendimento de como aquela informação chega à pessoa que vai consumir o produto. Eluzi, entender as possibilidades, a atuação do nutricionista ajuda quem está aí na decisão de fazer, de repente, o curso de nutrição, se profissionalizar, né? Vale muito a pena, com certeza. Quem gosta de cozinhar, de cuidar da saúde, de ensinar as pessoas, né? E tem esse prazer de estar cuidando da saúde das pessoas, é uma profissão que vale muito a pena. Vale a pena você ter o seu nutricionista ou seguir a recomendação de um profissional. A gente não pode deixar de citar as redes sociais hoje, que é um instrumento de trabalho para nós, nutricionistas, como educadores e educação nutricional, através das redes sociais, onde a gente consegue também ir até muito além do que só o nosso consultório, né? Então, a mentalidade das pessoas está mudando ou você ainda recebe em consultório muito mais gente procurando nutricionista para emagrecer, para uma doença, do que assim, olha, eu estou bem, Eluzi, vim aqui conversar com você, não ter a saúde. Eu tenho muitas pacientes e pacientes que querem o cuidado, né? Longevidade, envelhecer com qualidade de vida, ou melhorar sua performance, ou entender um pouco sobre a sua nutrição. Mas ainda, essas pessoas, às vezes, são magras e recebem um pouco de preconceito. O que você vai no nutricionista se você já é magra, né? Mas tem já essa consciência do cuidado com a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Parabéns mais uma vez pelo dia do nutricionista. E, Eluzi, representando esses profissionais no dia de hoje, que estão todos de parabéns. Obrigada, Eluzi, mais uma vez.